. 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 É só com uma condição. Sem visibilidade não há aceitação. Uma TV sem preconceitos ajuda a criar uma sociedade sem preconceitos. A CIDADE NO BRASIL